A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor obedecer Eu converei o melhor desta terra A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor obedecer Eu converei o melhor desta terra A CIDADE NO BRASIL Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade Eu abriria as janelas do céu E lhe daria o trigo mais fino Ah, se meu povo que me adora Me adorasse acima de tudo Como é o curo da rocha o sustentaria Levante as suas mãos e cante comigo a palavra de Deus A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor desta terra A palavra de Deus A palavra de Deus é fiel A palavra de Deus é fiel A palavra de Deus é fiel A nossa voz E jamais ela volta vazia E jamais ela volta vazia Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor obedecer Eu converei o melhor desta terra Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor obedecer Eu converei o melhor desta terra Aleluia 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 Quem crê nessa palavra? Suas duas mãos assim aos céus A palavra de Deus é fiel A palavra de Deus é fiel A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia E jamais ela volta vazia Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor obedecer Eu converei o melhor desta terra Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor obedecer A palavra de Deus é fiel E jamais era a volta vazia Se eu honrar e bem dizer Ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor Se eu honrar e bem dizer Ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor desta terra Aleluia! Aplausos Aplausos Aplausos